Mais uma semana de 30 Reality Vader, bom dia pra vocês! Hoje o treino vai ser de CrossFit, e vamos ver no que vai dar. Não dá. É 16 minutos. De muita coisa, não dá. Vou voltar pra coxinha e cerveja. Bom gente, acabei de fazer aqui um aquecimento, 6 minutos na areia, tá difícil? Nada é fácil, né? Primeiro de tudo que eu comia continhas muito grandes. Aí eu tive que passar a comer uma quantia muito menor do que eu comia e comidas diferentes. Por exemplo, hoje eu como muito frango, batata, salada, muito vegetal, muita proteína. Mas assim, antes eu comia sem limite total. E eu tive que aprender a pôr um limite nas coisas mesmo. Isso que é o mais importante da parada toda. Cara, eu comia de tudo mesmo. Eu gostava de comer comida muito gordurosa antes de dormir. Tipo, McDonald's pra caralho. Lanche pesado. E... De manhã eu comia fritura, coxinha, essas coisas. E comia muito, 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 muito. Era gordo, me incomodava e eu nunca tinha, nunca fui tão pesado na minha vida assim. Chegou o momento que eu precisava fazer alguma coisa. Senão minha saúde ia toda pro saco. Cara, eu me sentia super bem, me sentia feliz pra caramba. Tava bem pra cacete. O que eu não sentia era a fome que eu sinto hoje. Cara, eu tive que aprender a comer frango. Eu sempre fui um cara que comeu muita carne vermelha. Eu aprendi isso dentro de casa. Hoje, eu gosto muito de comer frango. É uma coisa que eu não consigo enjoar. Se eu tô começando a enjoar, eu mudo o tempero. E uma das coisas que eu mais gosto de comer hoje, na dieta, é frango. Não, teve muita mudança, né? Como eu falei, hoje eu tenho hora certa pra comer, coisa certa pra comer. O meu prato favorito, eu acho que o meu prato favorito é filé mignon com macarrão integral com molhinho light de limão. Molho limônia. Muito bonito falar, molho limônia. Aqui, ó. Vou ensinar pra você, Felipe. Como que homem faz abdominal. Felipe, você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o quê? Resultado, rapaz. Tem ninguém de brincadeira aqui, não? Aqui, ó. Chupa a bunda. Já era pra você, velho. Acabou. Olha, eu me senti muito melhor desde o início que eu comecei a fazer isso. No começo, eu tinha muitas dores, mas com o tempo, eu fui me sentindo melhor, mais disposto, com mais vontade de sair, de trabalhar, a preguiça acabou. E eu me senti muito melhor, assim. Só teve mudanças positivas na minha vida, não teve nada de negativo, assim. Mudou muito. O meu humor, no começo, tava péssimo, 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 assim. Passar nervoso mesmo, de querer desistir. Às vezes ainda dá vontade de burlar, tá ligado? Mas, lógico, também traz benefícios, né? Não traz só coisa ruim. Você se sente muito melhor, você se sente mais disposto, uma alimentação saudável. Mas sempre dá vontade de burlar, né? O que eu faço, mas dá vontade. Tchau, tchau.